Fala rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Rapaziada, primeiramente quero estar agradecendo aí todos vocês que é inscrito no canal Conseguimos bater a meta de 3 mil inscritos Rapaziada, sou muito, muito grato a todos vocês aí, tá? E você que não é inscrito no canal ainda, já se inscreve, tá bom? Pra você estar ficando por dentro aí de todo vídeo aula que a gente estiver trazendo pro canal E você que não é inscrito no 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 canal